Um assunto realmente polêmico desse ano, né, foi do Thiago Nunes, que ele trouxe no podcast, dizendo que tinha um jogador do Ceará, ele não citou o nome, mas ele falou que tinha um jogador do Ceará, mais preocupado com o Cartola do que preocupado em levar a Cartola Amarela. Pra parar uma jogada e fazer a falta. Tipo isso. Eu tinha um jogador agora no Ceará, que eu não vou falar o nome, que é brincadeira. O cara não fazia a falta no jogo porque perdia a ponta no Cartola. Aí, aí, aí... Porra, verso. E aí, depois de algumas horas, aí vincularam na imprensa, que era você, e nos bastidores todo mundo tava falando que ele tava falando de ti. Sobrou pra mim. Sobrou pra você essa história. Sobrou, você nunca falou sobre isso, cara, mas tá aí a tua oportunidade, né, também de falar, dar alguma resposta. O que é que tu acha aí dessa declaração? Cara, o Thiago, eu sempre tive uma admiração muito grande por ele, né, um treinador que dispensa comentários, né, um profissional muito bom mesmo, excelente. Gente, eu evoluí muito com ele, né, eu aprendi muito, muito, muito mesmo com ele, taticamente falando. O cara que sempre botava na cabeça que o time dele era o melhor, a gente pensava igual sobre isso. Eu também sempre pensei que não tinha time melhor que o nosso, que a gente podia ganhar de qualquer time. E, infelizmente, falando sobre esse assunto, ele se posicionou muito mal, né, muito mal mesmo, sem pensar que poderia prejudicar um pai de família, um profissional, que outros times não poderiam contratar esse jogador por causa desse posicionamento, né, desse argumento. Cara, um assunto descabido, né, porque ele não citou nomes quem era o jogador, né, então poderia prejudicar qualquer um, né, a galera associou esse comentário a mim, eu também não sei o porquê disso. Teve, lógico que teve alguns momentos que ele me tirou do jogo, que a torcida ficou chateada com ele, então teve essa associação na cabeça dos torcedores, né, mas por ele não ter dito o nome, cara, poderia ter prejudicado qualquer pessoa, qualquer profissional que estava ali na equipe, né, naquele ano. Então, cara, para aquelas pessoas que associaram o meu nome a isso, eu só tenho a dizer que eu nunca ganhei nada com esse aplicativo aí, nunca nem baixei, nunca sei nem como funciona, né, e eu prezo muito pelo meu profissionalismo, pelo meu caráter, né, eu tenho a oportunidade de inspirar milhares de crianças, cara, milhares de jovens, nunca que eu ia fazer um negócio desse na minha carreira, né, pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade de falar sobre isso, e foi algo assim que por um momento me abalou, me abalou até mais que as lesões, mas não abalou o meu caráter porque eu sei quem eu sou, eu sei tudo que eu passei para chegar até aqui, né, e eu nunca ganhei nada só falando ou só mostrando ali, só vestindo os meus filhos com a camisa do clube, eu ganhei respeito, o carinho do torcedor foi dentro do campo. Os números, né, os números falam possível. Eu ganhei a confiança de todo mundo, foi dentro do campo. Foi. Realmente eu não sou um cara que faça muitas faltas porque eu prefiro chegar inteiro na bola para tomar, para criar outra situação de ataque para o nosso time, né, então eu acho que foi um argumento, um posicionamento muito descabido, né, da parte dele, sem pensar, eu acredito que foi sem pensar, porque não existe, né, um cara da, um profissional como ele, de alta performance, né, soltar uma dessa. Então, foi infeliz no comentário, no meu ponto de vista, né, e para aquelas pessoas que não conhecem o Sobral, que não conhecem o meu caráter, eu estou aqui para dizer que jamais iria fazer parte da minha caminhada, da minha vida, esse tipo de situação de não tomar o cartão para fazer ponto em aplicativo, jamais, só olha aí, como vocês falaram, olha os números aí, olha os números, né, eu realmente não sou um cara de fazer faltas, tanto é que a falta que eu fiz lá contra o Atlético Paranaense, eu quase quebrei o pé do jogador lá. Eu lembro, verdade, você ficou arrependido. Você ficou abalado ali, né. É demais, pô, quase quebrei o... E eu confesso para vocês também que foi... Ele chegou a me cobrar sobre isso, de fazer falta de Paraná, mas as jogadas, e no jogo seguinte, assim, aí aconteceu esse episódio de eu ser expulso do jogo. Caramba. Então, eu acho 90% de certeza que foi para mim, né, que ele falou, apesar de ele não ter citado os nomes, mas... É o problema da indireta. É como estou falando, teve esse episódio que ele comentou comigo para mim fazer, para fazer mais faltas, para mais as jogadas, e, como eu falei, no jogo seguinte eu quase quebrei o pé do outro profissional lá, que até eu postei um negócio lá para ele, dizendo que não foi... Mas, realmente, ele estava muito na cara do nosso gol, muito bem ali na frente da nossa área, eu tive que matar a jogada e eu matei da forma errada. Tu nem costuma entrar daquela forma ali. É. Diferente até, né, foi muito circunstancial ali. Mas, assim, cara, foi infeliz, né, o comentário dele, porque... Eu também acho, até porque, assim, primeiro eu não gosto muito indireta, porque você dá uma indireta para um, acaba dando para três, quatro, né? Não fica muito claro para quem foi. Não fica claro, pô, porque, assim, é um grupo, né? É um grupo. E aí, outra coisa, tipo, cair em cima de você, você tinha os melhores números de desarme do Brasileirão. De dois anos seguidos. De dois anos seguidos. De 2020 e 2021, intervenção e desarme, lá você estava sempre no top 5, sempre. Então, é até difícil. Cara, como é que eu vou cobrar do Sobral? Quando aconteceu isso, a gente fez um vídeo no BPR falando, cara, não tem nem sentido isso. Não faz sentido. Mas, é, o problema é que fica, né? Nas redes sociais, fica essa galera ainda enchendo o saco. No dia a dia... Eu acho que teve música, né, do Tô Sobralizada, teve envolvendo negócio de cartola, né? É, verdade. Mas eu nunca ganhei nada, cara. Nunca ganhei nada com cartola. Nunca me beneficiou com nada. Pô, ninguém se beneficia com cartola. Ninguém ganha, só perde tempo aí, com todo respeito. Mas eu vou deixar de fazer uma falta pra ir bem no cartola. É, não faz sentido. Mas foi algo assim mesmo que... Entrando na conversa de rede social, né? Porque ali encheu o saco, cara. Do quê? A galera veio pegar no teu pé? Até hoje. Eu acho que até hoje tem, pô. O pessoal quer comentar. Ah, lá vai o cartola. Meu Deus. Galera encheu o saco. Eu vi lá, me apresentaram lá no Cuiabá. Me apresentaram lá no Cuiabá. Minha esposa tava olhando alguns comentários. E aí a galera falando. Ah, isso aí, mas não vai fazer... Mas não vai deixar de fazer foto pra pontuar no cartola, não, né? Coisa chata. É chato, pô. É chato a gente sabe. Espero que fique claro aí. Pior que rotula, né, cara? É muito chato isso. Porque segue um estigma de um assunto polêmico da galera aí que acompanha. A galera gosta da polêmica, né, Cláudio? A galera gosta. Gosta. É, faz parte. É aguentar. É criar casca, cara. É o que eu falo, assim. A gente que tá aqui aparecendo, falando, tem que criar casca. É. Não tem jeito, assim. A galera esquece que somos humanos. Somos. Total. Total. Acho que a gente não vai ler, né? Acho que vai atingir a gente. Que não tá falando pra ninguém, só que tá, cara. A gente... A galera que comenta muitas vezes ali nos comentários das lives, dos conteúdos que a gente bota no YouTube, eu confesso que às vezes eu não tenho coragem de olhar. Porque é muita coisa pesada, assim. Muito pesada, assim. Me abala mesmo. Eu prefiro não olhar. Porque é uma parada que eu... 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 Me afeta. E aí, se me afeta, eu prefiro... Não. Isso aqui eu não... Desculpa. Não vou ver. Entendeu? Senão vai afetar, eu vou chegar mais irritado. Aí eu acabo falando uma besteira. Perco a cabeça. A galera... Por mais que a gente... E assim, a gente é torcedor, né? Então, a gente acaba tendo que opinar sobre o trabalho do Sobral, do Vina, do Richard, de todo mundo. E é óbvio que vai desagradar em alguns momentos. Mas se eu estou um pouco mais irritado, porque fui provocado, eu acabo também pesando a mão naquela crítica, sabe? De uma maneira que não precisava. Então, eu acabo chateando também um cara que é um profissional ali, um jogador. Então, tudo é uma reação em cadeia. A gente tem que meio que ter uma blindagem, assim. A gente tem que criar casca. E às vezes eu olhar e dizer, cara, isso aí deixa quieto. Não dá para trazer tudo para a gente, não. Senão, a gente se abala, né, cara? Não tem jeito, assim. Tanto no meio da temporada ainda, né? Eu já vinha de lesões também. Foi um momento bem... E esse ano aqui foi sofrido. Esse ano foi... Foi bem difícil mesmo. Particularmente falando individualmente, assim, foi difícil. Foi complicado. Meu filho, você acabou de assistir um corte. Vem com nós, curte, comenta, compartilha e manda para os amigos, meu filho. Aqui é BPR. Você está acompanhando os detalhes do Vozão em tempo real, ao vivo, de todo jeito. Vem, cuida. Bora porra! Vem, cuida. Vem, cuida. Vem, cuida. Vem, cuida.